As hienas são carnívoras da família Hiaenidae, conhecidas por sua aparência única, vocalizações distintas e comportamento social complexo. Existem quatro espécies principais de hienas, a hiena malhada, a hiena manchada, a hiena parda e a hiena listrada. Caracterizadas por corpos robustos, patas relativamente curtas, mandíbulas poderosas e uma estrutura social hierárquica, as hienas têm adaptado seus estilos de vida para sobreviver em várias regiões da África e partes da Ásia.